Lucas Marques, camisa 2! Pois, mas vai... Já saiu da bola, agora sim. É, vai ser ele mesmo, o Lucas. Autorizado, o Lucas pode gritar! Ele pegou na bola com tamanha... Lucas Marques está mais perto da criança, toma a distância, mandou para o golaço! Marcado pelo Paulo Vítor, ele chama para dançar, vai encostar ali o Lucas Marques para quem se abre para o golaço! 10 William, de um campo de defesa, ele buscou o Rodrigo Rodrigues, ele dançou na frente do marcador, viu a passagem do Lucas Marques e o Lucas de a bola. Quase 40 do segundo tempo, o CSA insiste, outra roubada de bola, entrou bem o Lucas, acionado pela destra, tem Didira pedindo! E aí, Lucas Marques e o Lucas Marques, fez o domínio, Lucas. E aí, Lucas Marques e o CSA insiste, passou ali pela marcação, toque rasteiro, olha a finalização! Didira, pede passagem Lucas Marques, hein, no finalzinho do jogo, tem gás, vai fazer o levantamento, olha o taque para o meio! E aí, o gol do olho caprichosamente na jogadaça do Lucas Marques, que vai em profundidade. Descantei com o braço, jogada, aparentemente ensaiada, é, tá aqui atrás, Lucas, levantou, botou na segunda trave, o toque de cabeça, defesa! Ela não chegou, o Wellington Nascimento fez a intervenção na jogada, abertura lá na direita, vamos ver essa chegada do CSA agora. Fez um carnaval ali o Lucas Marques, levantamento de cabeça! Carrega a bola, tenta arriscar o lançamento. Lento aqui para o Lucas Marques, bom domínio de bola, tenta ganhar na marcação, deu certo por ali, botou na frente, olha o cruzamento, pode pintar, mais um! No travessão, é! Abertura na direita mais uma vez. O apresentador de Bezenga recebeu na tabelagem. Ele e o Lucas Marques. Olha a abertura na direita, sensacional, chegou para a cultura. Abertura na direita, sensacional, chegou para a cultura. Abertura na direita, sensacional, chegou para a cultura. Tchau, tchau 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 Tchau